Double kill Multi kill Double kill Multi kill Na cabeça Double kill Multi kill Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema Trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você Com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo E 7 anos de prática no elo job Tendo um diferencial dos demais concorrentes Pois além do seu elo subir Suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível E com um prazo de entrega super rápido e eficaz Podendo até mesmo ser entregue em um dia útil Dependendo de seu elo Quanto ao atendimento Você se comunica diretamente comigo Sem complicação e sem dor de cabeça Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim Então para de perder tempo Que quem não entende nada do assunto Basta acessar a descrição Entrar em contato diretamente comigo no Instagram E garantir o seu ranking Eu colher os depois da PC Isso é uma palavra forte Não está igual a China Ah, não é? A palma está aqui no chão Missão bem submetida E tudo esse tempo Filha da puta, vem ali mesmo Mas sim Só que é isso Eu sou a escolha da sociedade Meio incendida Já pensou em automatizar as suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução para você, trazendo automação para o modo zumbi com farms automáticos de cartas para os amantes de modo zumbi. E quem aí não gostaria de se tornar Marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função para quem curte farmar XP. Mas fique tranquilo, para você que curte fazer o passe de soldado ou até mesmo automação para as salas normais, o Eclipse está pronto para atender as suas necessidades. Mas calma, eu sei que você deve pensar, e se caso eu caia do jogo ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas via aplicativo para o seu smartphone. Então não perca mais tempo, acesse o link da descrição e venha conhecer o futuro da automação. Bombala! Fogo no buraco Bomba de fumaça Atenqueça Levantiu Cabeça Sustentida Massa Mete bomba Cabeça Claro que ganhou Plantaram a bomba Foi no bombe B Na cabeça Bomba desarmada Fumaça a caminho Atenção da bomba Bomba desarmada Multifil Ultra kill Blacklist nunca perde Uhul, ganhamos Beijo, me liga Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução para você Com mais de dois anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link está aí na descrição Fumaça 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 Estão bem-sucedidas, tá? Essa! Smoking bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Tá bom! Fumaça! Fogo no buraco! Missão bem-sucedida! Mete fogo! Jogão-fio! Missão bem-sucedida! Fogo! Como ele sabia de mim, só Deus sabe. Opa, ele é 3D, né? Vai saber. Olha a bomba! Vamos na B. Olha o smoke! Fácil! O Blacklist nunca perde! Fire in the hole! Flash bomb! Global kill! A bombada pra arro! O Blacklist nunca perde! Flash bomb! Ele é outra! O que é isso? P quanse! Success! Blacklist win! E o meu . Transcrição e Legendas Pedro Negri